Eu sou a Norma Pilar, artista plástica, e eu vou te mostrar agora como reciclar argila, como re-hidratar uma argila, uma massa cerâmica, e possibilidades de utilização dessa massa para fazer impressão 3D, que é um outro recurso em cerâmica super inovador, porque o Israel está fazendo uma consultoria comigo para tirar as dúvidas. Para reciclar argila, eu pego argila já sequinha, é legal que essa argila esteja assim, assim, ó, no ponto osso, aí eu acabo de quebrá-la mais. Vou quebrando tudo, às vezes dá até para quebrar nas mãos, essa daqui está um pouquinho mais firme, mas às vezes dá, você percebe? Vou colocando em um potinho. Aqui tem argila de cores um pouquinho diferente, mas eu vou reciclar e fazer uma argila mista. Adiciono a água, até cobrir. E aguardo um minutinho, um tempo aqui, ela vai re-hidratando e vai desmanchando facilmente. Aqui eu tenho uma argila já em processo, ela já derreteu. Essa daqui é uma argila terracota. Ela já está em uma consistência mais molinha, aqui. E aí eu tenho umas placas de gesso, que eu vou colocando essa argila aqui. O gesso absorve um pouco o excesso quando eu preciso. Mas dependendo do que for utilizar, às vezes pode ser até nessa consistência. O Israel, que faz impressão 3D, ele precisa de uma argila com uma placa, com uma plasticidade, talvez não tão colenta assim, tão grudenta. Então, vale a pena você fazer isso. Depois que você re-hidratou, mexeu bem, colocar um pouco no gesso e remover um pouquinho a umidade. E aí você vê qual é a plasticidade ideal. Você pode vir sovando, se você quiser aqui. E você observa, ah, é esta plasticidade que eu preciso. Beleza, ela tá colenta, mas tá bem macia. Ou não, às vezes eu preciso dela nesta plasticidade aqui. Você pode também passar numa peneira, se você quiser. Fica ela um pouquinho mais fininha, mais fluida. Se você pega a argila, do jeito que sai do pacote, né, e tenta re-hidratar, amolecer essa argila, colocando água, ela fica só abarrenta e ela não dissolve facilmente. Vou deixar aqui pra vocês darem uma olhada. Vou colocar um pouco mais de água. Isso. Pode notar aqui neste pote que ela já começou a desmanchar, tá vendo? Praticamente instantaneamente. Já essa daqui vai ficar por horas, provavelmente, e ela não vai... Ela vai ficar colenta e não vai dissolver. Tem uma outra alternativa. Você pode comprar uma argila líquida, assim, que você encontra na Arte Brasil. Ela já vem com essa consistência, às vezes um pouquinho mais líquida. E aí você controla, por exemplo, você vai... Pula aquela etapa de re-hidratar, pra fazer uma impressão 3D, por exemplo. Você pode daqui colocar na placa de gesso, remover um pouco do excesso da umidade necessária, até ficar a densidade ideal pra você fazer essa impressão 3D. A argila líquida, às vezes, só de você deixar ela destampada, né, ou mal fechada, assim, ela já fica numa densidade mais grossa, ela vai já engrossando também. Olha que interessante. Aqui a argila ficou por alguns minutos. Aqui ficou mais ou menos, o quê? Uns 20, 5 a 30 minutos. Ela já soltou e já está ficando líquida, olha. Enquanto que essa daqui, olha, ela fica mais melequenta, barrenta e não dissolve. Ela demora pra dissolver. Ela até dissolve, mas vai demorar muito mais. Por isso que é interessante fazer esse processo no ponto osso. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho